Sem surpresas, Joachim Gauk foi eleito novo presidente da Alemanha. Depois do escândalo que ditou o afastamento de Christian Wulff, os principais partidos decidiram escolher Gauk, antigo pastor lutrano sem filiação partidária, conhecido por ter lutado contra o regime da antiga RDA. Foi eleito com 991 votos contra 126 para a candidata Beata Klarsfeld. Aceito este cargo com a gratidão de alguém que, ao fim de muitos desvios através dos desertos políticos do século XX, encontrou finalmente e de forma inesperada uma pátria. Para mim é muito encorajador e tenho prazer em ver que muita gente neste país me encorajou a aceitar esta candidatura. O presidente federal na Alemanha, eleito por um colégio eleitoral de 1240 pessoas, é um cargo essencialmente honorífico, já que é no governo que está depositado todo o poder executivo. O chefe de Estado representa uma autoridade moral sobre os outros órgãos de soberania. Música